Gente, essa aqui é a Joyce, todo mundo conhece o Vinícius Estofaria Venturini chegando aqui na minha casa, né, Joyce? Isso aí. Pra entregar o meu sofá da minha sala da TV, né? Pra ficar bem aconchegante. Agora a gente vai ver como é que ficou. Nós vamos mostrar pra eles, né, Joyce? Vamos sim. A Estofaria Venturini vem assim, né? Com toda a segurança. Com toda a segurança. Tá, ó, o Vinícius também. Tudo corretinho, né? Vocês não pararam nunca também, né, Joyce? Não paramos, graças a Deus. Não, e parece mentira que agora que as pessoas estão em casa, elas estão querendo fazer muita coisa, né? Agora tá se descobrindo muita coisa. Até o que tinha na garagem escondido. É verdade. Gente, a Estofaria Venturini tá fazendo até a máscara. Essa aí de pitbull é feita pela Estofaria Venturini. Ela não me trouxe nenhuma de presente. A Joyce trouxe, então, meu sofá que eu adorei. Super bem feito, super confortável. Me fala um pouquinho, Joyce. O que nós fizemos no sofá da carne? Ele era o modelo Chesterfield. Nós trocamos ele, deixamos ele pra um clássico. Trocamos as espumas dele do encosto, dos braços, dos assentos. Botamos umas almofadas, umas rinheiras, né, pra dar mais conforto. E botamos esse abeludado maravilhoso na cor do... É um destilete claro, né? É, pra não ficar muito escuro no ambiente. Joyce, me diz uma coisa. Vocês estão aceitando encomendas, não é? Tudo normal, né, Joyce? Tudo normal. Só reduzimos a equipe, né? Tiramos a equipe que vinha de fora, que pegava ônibus e coisas. Sim. E reduzimos a equipe. Tudo isso pra segurança de vocês. Joyce, assim, ó. Só tenho pra dizer, a minha voz tá assim, gente. Porque eu estou de máscara e a gente se protege, né, Joyce? Isso aí. Mas que eu fiquei muito satisfeita, como sempre, com o serviço de vocês. O serviço da Estofaria Venturini é incrível, né? E a Estofaria Venturini tá há muitos anos no mercado, né, Joyce? Muitos anos. Há mais de 30 anos no mercado. Sempre estando por dentro, né? Do que tem de melhor, do que tem a qualidade, né? Pro cliente vai fazer um sofá que nem a carne, ela não vai trocar o sofá daqui um ano, daqui dois anos. Com certeza. Ela vai usar o sofá dela há 10 anos, 12 anos. Aí ela vai pensar em trocar de novo, né? Vou aproveitar e mostrar minha bergera aqui, que também é da Estofaria Venturini. Ah, eu não tenho uma bergera na loja, gente. Olha aqui. Porque não tá dando tempo. A bergera, o puffzinho, também é da Estofaria Venturini. Também é da Estofaria. E a gente ama a Estofaria Venturini. Então, Joyce, pra quem quiser o serviço de vocês, Estofaria Venturini, preço maravilhoso, qualidade maravilhosa. Isso aí. Na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama, direita de quem desce. E também em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu, é isso? Também, Capão também. É isso aí, Joyce. Super obrigada, viu? E nota mil pro serviço de vocês. Com a Cateria Cast melhante.